Na entrevista de emprego existem algumas perguntas que podem te eliminar na hora E essa é uma delas Qual o seu defeito? Se você ouve essa pergunta e responde de uma forma Onde o entrevistador saiba que você está copiando alguma coisa na internet Meu amigo, ele já vai captar ali que você não está sendo sincero E é muito importante que você saiba como responder essa pergunta Mas, mas, que também você não fale o seu defeito E aquilo que ele quer ouvir Porém, você não coloca uma dúvida na cabeça do entrevistador Que você é um candidato errado para aquela vaga porque você tem aquele defeito Então, existe sim uma forma interessante de responder essa pergunta As pessoas perguntam muito pra gente isso E eu vou gravar um vídeo pra você sobre isso agora Também vou falar aqui quais as suas qualidades Que eles sempre perguntam também Vou dar um bônus pra você nesse vídeo Falar pra vocês quais são as qualidades que você tem que falar Quando o cara te perguntar isso na entrevista de emprego Pra passar uma boa impressão pra ele Entendeu? Então, fique esperto nesse vídeo Que ele realmente vai te ajudar demais Se você tem uma entrevista de emprego nos próximos dias Então, fica ligado Roda a venta pra gente começar Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa Sou diretor do PAP Cursos No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta Que reprova muito as pessoas na entrevista de emprego Que é Me fale sobre os seus defeitos As pessoas normalmente erram nessa hora Porque às vezes quer pegar uma resposta pronta na internet Aí às vezes quer lembrar Cara, uma coisa que você nunca deve fazer Sabe o que é na entrevista de emprego? Eu vou logo dizer pra você A primeira dica aqui Que eu já vou dizer pra você Tem uma galera que às vezes pega a pergunta Aí escreve a pergunta Aí vai lá Lê tudo pra decorar aquela resposta Pra quando chegar na hora da entrevista O cara perguntar Ela vai lembrar do que ela escreveu Ela decorou mesmo Tipo fazendo a escola, né? O cara dizia as... Fazia as perguntas Que eram os questionários da escola Fazia a pergunta E o cara tinha que responder O cara decorava Isso é uma coisa muito perigosa Eu vou falar pra você por quê Mas antes de eu entrar nesse assunto De fato Eu quero falar pra você Antes que eu esqueça Que o Luca já tá me falando do recado Que eu tô acabando Me esquecer de passar pra você O nosso site de curso PAPCursosOnline.com.br É o site onde você vai melhorar O seu currículo de forma gratuita Todos os cursos são gratuitos Você pode baixar o material Pode acessar lá Fazer os cursos As aulas são gravadas Tudo certinho já Você vai lá Faz o curso Depois que você fizer o curso Você faz uma prova Você for aprovado no curso Passar com nota 7 ou mais Você pode comprar o teu certificado Se você quiser Não é obrigatório, beleza? A gente só cobra pelo certificado Mas se você não quiser Não tem problema Mas se você quiser comprar o certificado Pra poder melhorar o seu currículo Apenas R$29,90 Como tu é uma pessoa linda Maravilhosa Tá aqui assistindo o vídeo do canal Eu vou te dar agora o cupom de desconto Primeira vez Pra você adquirir o seu primeiro certificado Tá certo? Recado dado pra você E agora, Lucas? Tá beleza? Tudo tranquilo? Posso continuar o vídeo? Então bora O que eu tava falando? Às vezes você anota A resposta da entrevista, né? Exemplo, essa pergunta aqui Qual o seu defeito? Aí você anota Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa Porque disse E aí quando o cara pergunta Você já quer lembrar Daquilo que você escreveu Que você anotou Isso é perigoso Porque se você esquece De uma palavrinha Que você colocou lá Você vai ficar querendo lembrar Daquela palavra Por isso que às vezes as pessoas Vão fazer uma apresentação Na frente dos outros Na escola, por exemplo Na faculdade E aí quando chega Ele vai ficar fazendo a apresentação Dá um branco Ele não lembra mais da parada Por quê? Porque ele de fato Não aprendeu aquele assunto Vou contar uma história pra vocês Que fica como lição também pra vocês, sabe? Isso eu conto no curso de oratória Que é um dos nossos cursos Do nosso site Oratória Que é como falar em público Minha irmã chegou pra mim uma vez E disse assim Paulo, eu vou fazer um debate Na sala de aula Com um aluno Que ele é muito bom E eu queria que você É sobre capitalismo e comunismo Eu queria que você Ouvisse o que eu vou falar, né? E me desse umas dicas Se tá bom ou se tá ruim Mas está beleza, Alessandra Vai lá Vai, você apresenta aí pra mim, filho Aí ela Tá bom Aí ela vai lá com o papel, né? Com o papel na mão lá Bom O capitalismo Tal, 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 tal Eu peguei lá Fui lá Pera aí, só um minutinho Peguei o papel na mão dela Rasguei o papel Ela, não, você tá rasgando o papel, seu maluco Faça isso não Aí eu disse pra ela Se tu não sabe Da parada Não vai inventar De querer ir pra frente das pessoas Tu tem que saber o que tu tá falando Eu vou ouvir você Agora, primeiro Vai estudar sobre o capitalismo Depois você vem falar aqui Com as suas próprias palavras E não ficar lendo Nem decorando coisa Aí ela, você é muito idiota Não sei o que, tal, 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 tal Você quer que eu lhe ajude? Ela disse que é Ero Então vai fazer isso Ela foi lá Fez, estudou Depois ela me chamou de novo Pra poder ver ela falando Aí ela foi muito top E deu um show Num debate na escola Mas o que eu quero dizer pra você É o seguinte Na entrevista de emprego Você vai ter as perguntas lá Que o cara vai fazer pra você Você tem que responder De uma forma natural Você sabendo de fato Quais são os seus defeitos Quais são as suas qualidades E você vai jogar um jogo de estratégia Na entrevista de emprego também Entenda bem O recrutador Ele tá usando de estratégias Pra saber de fato Se você é uma pessoa Um candidato ideal Pra aquela empresa Ou não Gente, porque Do mesmo jeito Que tem muita empresa sacana Que às vezes Contrata uma pessoa Dizendo que é um negócio Chega na hora Não é Às vezes é uma empresa Que não tem um ambiente legal Às vezes é um patrão Que não é sério Que ele contrata uma pessoa E não paga direito E da mesma forma Que tem empresas sacanas Existem funcionários Também que são sacanas Existem funcionários Que dizem Ah, vou trabalhar Vou dar o ganho na tua empresa Vou realmente Dar o meu melhor Pode contar comigo Mas quando chega na hora Não faz Só quer o dinheiro No final do mês Mas não quer trabalhar Não quer ajudar o próximo Não quer ajudar o colega De trabalho Não quer se comprometer Tem muitos disso Tem muitos colaboradores Que só quer salário Mas não quer Realmente trabalhar Não quer ter responsabilidade Às vezes é um funcionário Problema Que bebe no final de semana Num domingo Chega na segunda-feira Lá com ressacado Acaba prejudicando O atendimento ao cliente Às vezes é uma pessoa Que não tem controle emocional Então os riscos Para o empresário Eles são grandes Na hora de contratar Por isso as entrevistas Estão ficando muito seletivas E você tem que ser Uma pessoa de confiança E mostrar isso Para o empresário E mostrar isso Para o recrutador Que ele não quer errar Na contratação Errar na contratação É caro para uma empresa Assim como Você, por exemplo Você Imagina que você vai Para duas entrevistas Você tem duas empresas Uma é muito boa E outras fez promessas Incríveis para você Mas é uma porcaria Aí você acaba aceitando ela Quando você diz sim Para essa empresa Você vai trabalhar Num emprego horrível Terrível Porém você deixou De ganhar uma oportunidade Num empresa grande Você poderia crescer muito Então às vezes escolher Para o recrutador E isso É você Às vezes deixar de escolher Um funcionário bom Para escolher o ruim E também para você Então assim Os dois Têm essa preocupação De não errar E às vezes você pensa assim Poxa, eu quero ir para a empresa E eu quero Todo custo Passar nessa empresa E claro Porque às vezes você está precisando Você quer ganhar o seu salário Mas eu quero que você vá Para a entrevista Entendendo Que o recrutador Que o dono da empresa É só uma pessoa Que ele não quer errar Que ele não quer colocar O dinheiro dele A perder Com alguém que não vai Ter responsabilidade Então vamos lá Primeiro Geralmente quando o cara Faz essa pergunta Qual o seu defeito Antes de fazer ela Ele faz uma Perguntando sobre Quais são suas qualidades Normalmente é assim Ele pergunta as qualidades Depois pergunta o defeito Para saber Se você Sabe falar das suas qualidades E se você sabe Falar dos seus defeitos Então Vamos dar um exemplo Que você está me entrevistando Certo? Você está me entrevistando E eu vou falar para você Como você deve responder Suponhamos que você Pergunta para mim Paulo Vamos supor que a entrevista É para vendas Área de vendas Para ser vendedor Beleza? Aí você pergunta para mim Paulo Me fala aí para mim Duas qualidades suas Eu tenho várias qualidades Eu sou um cara Por exemplo Confiável Eu sou um amigo leal Eu sou um cara Comunicativo Eu sou determinado Eu gosto de cumprir Meus horários Eu tenho responsabilidade Sou muito responsável Eu pego as coisas Com facilidade Então ou seja Eu tenho várias Tenho várias qualidades Certo? Só que O que é que eu vou fazer? Quando eu vou responder Essa pergunta Isso não está nem no script Do vídeo Mas eu vou te passar Essa informação Isso é muito valioso Quando eu vou responder Essa pergunta Eu observo O que é que você quer ouvir? O que o recrutador O empresário Quer ouvir em mim? Se a vaga é para vendedor O que é que eu vou responder? Vendedor Tem que ser determinado Sim ou não? Claro que tem que ser Porque o vendedor Quando não conquista um cliente Ele tem uma meta para bater Ele tem que bater aquela meta E é muito interessante Essa característica Essa qualidade para a área de vendedor Um vendedor tem que ser comunicativo ou não? Tem que ter Ou seja Eu daria essas duas qualidades Olha Eu sou uma pessoa que Sou muito determinado Certo? Então Por exemplo Quando eu quero uma coisa na minha vida Eu vou lá e vou atrás Até eu conseguir Não tem essa Entendeu? Não tem essa de ficar pensando Ah não vai dar certo Não Eu vou fazer acontecer Eu vou fazer dar certo Sou determinado Sou muito confiante E para a área de vendas Eu acho isso muito importante Por isso que eu estou aqui me candidatando Para essa função de vendas Porque eu considero a minha qualidade Assim Muito Inerente a função É muito Muito alinhado com a função Outra característica que você pergunta São duas Minhas qualidades Eu diria que eu sou uma pessoa Sou muito comunicativo Gosto de conversar com as pessoas Gosto de tratar De lidar com as pessoas Gosto de tratar bem o outro Também por isso Me fez estar aqui Em busca dessa vaga Ou seja O cara dizer Realmente O vendedor na minha empresa Se ele for determinado É maravilhoso Se ele for comunicativo Também é maravilhoso Eu já deixei isso na cabeça dele Entendeu Aí ele vem para a pergunta Beleza Paulo Aí você vem né É você e eu né Você me entrevistando Beleza Paulo Você me falou das suas qualidades Agora eu quero que você fale para mim Quais são os seus defeitos Aí eu penso Quais são os defeitos Que eu vou falar para essa pessoa Que não prejudique Aquilo que eu Estou me candidatando Aí eu vou falar para você O meu defeito Certo E a sacada é a seguinte Toda vez que a gente fala De um defeito A gente não deve falar Que não tem defeito Certo Isso aí é um erro muito grande Ah não tem um defeito Não Não sei falar de mim Então quando você Responde isso Ou você diz Ah não tem um defeito Ou eu não sei falar de mim Você está demonstrando para o cara Que você é uma pessoa Que não tem autoanálise E você precisa ter Realmente Uma autoanálise Saber Poxa qual é o meu ponto forte Qual é o meu ponto fraco Qual é o meu defeito Quais são as minhas qualidades Entende E aí eu poderia dizer Para você o seguinte Ó fulano Um defeito que eu tenho É porque às vezes Eu sou impaciente Porque eu sou uma pessoa Muito acelerada Às vezes eu quero Que todo mundo Esteja no meu ritmo Porém Estudando Como corrigir esse defeito Eu acabei entendendo Que isso é mais uma questão Do perfil comportamental Que eu precisaria Aprender a lidar com isso Eu já estou aprendendo A lidar com isso Com essas diferenças E às vezes eu quero Que todo mundo Landa no meu ritmo E as pessoas não são Todas iguais Elas têm suas diferenças Alguns tem mais habilidade Para uma coisa Outros tem mais habilidade Para outras coisas E isso já me Eu não considero Tanto isso como um defeito Mas como você perguntou Era algo que me afetava muito Aí você pode dizer Ah fala mais um defeito Aí você pode falar Olha só Eu era uma pessoa Muito Que trava muita brincadeira Com as pessoas Trava muita brincadeira E às vezes As pessoas que estavam Do meu lado Não gostavam muito Dessas brincadeiras Porém Vou deixar algumas pessoas Chateadas ali Eu entendi Que também isso aí Era algo que Algumas pessoas gostavam E outras pessoas não gostavam E acabava sendo chato Aquelas pessoas que não gostavam E eu maneirei mais E isso não é algo Que eu faço tanto Só realmente Com as pessoas Que eu tenho mais intimidade Assim que eu começo A ter essa brincadeira Ter mais liberdade No geral Mas seria isso Seria um defeito Assim que eu já Teve problemas com ele Mas hoje em dia Eu já sei controlar Já tenho autocontrol O suficiente Tenho inteligência emocional O suficiente para controlar Então beleza Eu falo para você Eu sou sério com você Aquilo que eu já tive De problemas E aquilo que realmente Que eu realmente Já corrigi Entendeu Digo para você o seguinte Você tem um defeito Cara Você tem que melhorar Esse defeito Ah eu tenho um defeito Eu vou morrer assim Porque eu nasci assim Que palhaça dessa Ou você muda Ou você vai acabar Sendo prejudicado Então você tem que ser esperto Uma pessoa inteligente É o que? Ah poxa Isso aqui está me prejudicando Vou parar de fazer Entende? Isso está me prejudicando Não vou fazer mais Vou mudar Como que eu posso mudar isso? Não sei mudar sozinho Vou buscar a ajuda de alguém E assim você consegue Ter mais inteligência emocional E não Ser refém Ali dos seus defeitos Que você tinha Então galera Essa é a forma correta De responder essa pergunta Espero que você tenha gostado Do conteúdo Se gostou Deixa aqui o seu comentário Gosto de ouvir tua opinião Quero ouvir sua opinião E se você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Porque todos os dias Sai conteúdos novos por aqui Aquele abraço E até a próxima